Semifinal Campeonato Paulista 1978 Essa semifinal só seria disputada no ano seguinte, em 1979 E esse jogo seria marcado por uma classificação espetacular de São Paulo No último minuto da prorrogação E também por uma defesa inacreditável de Valdir Pérez Que fez uma das defesas mais bonitas e mais históricas de todos os tempos no futebol Está marcando bem o Beto Fuscão Zé Sérgio Resolveu atirar A gravação e as imagens desse jogo são espetaculares E mostram com detalhes o uniforme das duas equipes Que eram muito bonitos E dá pra ver em alta definição e com muita qualidade O clima do estádio E a emoção de cada torcedor e cada um que estava ali assistindo o jogo tão de perto Olha o Chicão aí Para Edu Deixou correr para o Getúlio Penetrou Getúlio Lançou para a área Fuscão mandou escanteio É o período inicial da partida E o São Paulo aí com o Zé Sérgio Marinho sobre ele Tentou a falta Zé Sérgio ganhando o lance Pisou a área Edu subindo Saiu Gilmar do gol Lançou o Serginho Tem Fuscão na cobertura Tentou o giro o Serginho Vai ao solo O Zé Sérgio levanta os braços É o lance para observar O Martinho então está dizendo Vai embora que não houve nada não Procura Getúlio Maroninho na marcação Edu Tabelou com Getúlio Abriu o jogo a Teodoro Serginho Boa bola para Getúlio Mas agora se atrapalhou Todo no arremate Vai levando o Teodoro Serginho para o Teodoro Agora sim carregando o Teodoro Armando de longe E errando o chute contra o gol Teodoro Primeiras teve uma substituição Forçada na primeira etapa de jogo Embora tenha cedido o lateral Flacar 0x0 Mendonça ajeitou Grande bola Saiu Valdir O poste salva A equipe do São Paulo Extraordinária A oportunidade perdida pelo Palmeiras Nesta semifinal Se o jogo acabasse empatado A partida iria para a prorrogação Porém se ficasse empatado também na prorrogação A classificação seria do Palmeiras Que tinha vantagem O São Paulo precisava de qualquer jeito Vencer a partida Para poder se classificar para a final do Campeonato Paulista Do lado do Palmeiras O goleiro Gilmar também fazia uma partida espetacular E atrapalhava muito o São Paulo Autorizado Getúlio Tocou Passou a bola A direita de Gilmar É tiro de meta Lançou para a área Toninho procura girar Volta para o Pires Até Soter Arrematou Valdir Manda a bola Já do lado de São Paulo Valdir Pérez mostrava que estava ligado no jogo E ainda nessa partida Ele faria uma das defesas mais incríveis da história do futebol Gilmar É tiro de meta para o Palmeiras Estamos na fase final de jogo no Morumbi Pedrinho Valdir Pérez Em um jogo amarrado e muito faltoso Ficava muito difícil para o São Paulo conseguir fazer um gol E Serginho não estava no seu dia mais brilhante Parecia que o São Paulo não conseguiria vencer essa partida E conseguir a classificação E para piorar O goleiro do Palmeiras Também estava numa grande noite E seria muito difícil conseguir fazer um gol Em cima do goleiro Gilmar O jogo acabaria em 0x0 E iria para a prorrogação E na prorrogação O São Paulo lutaria até o último minuto Para conseguir uma heróica classificação E muito emocionante Já sai para a cobertura Marinho Pérez Chicão Ayrton Edu Pedrinho sentiu TV Industrial Canal 10 De Juiz de Fora TV Coroados Canal 3 De Londrina Acaído Pedrinho Cobrado vem Zé Sérgio Agarrado pelo solteiro Agora vai dar vermelho Só pode ser No segundo tempo da prorrogação O Palmeiras ficou com um jogador a menos E isso aumentava muito a pressão do São Paulo Em busca de um gol Porém Esse jogo parecia tão difícil E ficava cada vez mais claro com o tempo passando E o São Paulo não conseguiria Fazer o gol tão sonhado da classificação E o goleiro do Palmeiras Ainda parecia de forma brilhante Para atrapalhar os planos do São Paulo Mas faltando menos de 3 minutos para o final do jogo O São Paulo foi guerreiro E achou uma grande jogada Lançou Getúlio Serginho Tocou São Paulo Serginho No toque de cabeça Esquerda De Gilmar É tal história O jogo todo Ele brigou Praticamente Não fez nada Diante de diversificação Mas faz o gol Que tal São Paulo Praticamente A definição da partida Porque o tempo É mínimo agora E após um grande cruzamento Serginho fez uma cabeçada espetacular Impossível para o goleiro do Palmeiras Que vivia uma noite tão brilhante Esse 1x0 Nos últimos minutos da prorrogação Garantiria o São Paulo Na final do Campeonato Paulista Um jogo histórico Registrado com uma qualidade de imagem perfeita Que traz até hoje Uma nostalgia maravilhosa De uma era de um grande futebol E São Paulo Venceria essa partida Por 1x0 E garantiria A classificação Para a final Mas essa partida Também ficou marcado Por uma das defesas Mais bonitas E históricas Do futebol Que até hoje Repercutem E são Compartilhadas Em redes sociais Essa defesa Foi uma grande defesa Do espetacular goleiro Valdir Pérez Do São Paulo E da seleção brasileira E graças a ele O lindo uniforme De São Paulo É compartilhado Até hoje No mundo inteiro Graças a uma defesa Espetacular Que ele fez Que a gente vai ver agora Aqui no canal Totalmente Tricolor Após uma cobrança de falta Com muita força Cobrado pelo jogador Do Palmeiras Que chegou a quase 100 km por hora Valdir Pérez Segurou a bola Como se fosse a coisa Mais fácil do mundo Fazendo uma defesa Sem espalmar De forma incrível Que até hoje É difícil E raro Achar um outro goleiro Que conseguiu fazer Uma defesa Tão brilhante Como essa E graças a Valdir Pérez Até hoje Esse lance Surpreende Todos que vêm Porque foi um lance Magestral Que ficará eternamente Na história do futebol E não esqueça De deixar seu like Seu comentário E se inscrever Aqui no canal Totalmente Tricolor Valeu torcedor Tricolor Tamo junto